Oi gente, meu nome é Clarice Peixoto, eu sou da primeira série do Ensino Médio. Meu nome é Guilherme Mina, eu sou da sétima série. E também a outra participante do grupo é a Tereza, mas ela não está aqui hoje no vídeo e a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso projeto. O nosso projeto consiste basicamente em fazer um aplicativo que tem como base ajudar os outros. Calma aí que a gente vai explicar um pouquinho melhor. Assim, vamos supor que você passe por uma rua. Você sempre passa por essa rua? Sim. Todos os dias, mais ou menos por volta do mesmo horário? Na mesma região. E a gente sempre vê alguma coisa que incomoda a gente, como moradores de rua e animais. Pelo menos incomoda muito a gente. Por isso que é um dos motivos para a gente estar fazendo esse projeto. A ideia do aplicativo é, quando a gente passar por essas ruas que a gente vê, coisas que incomodam a gente, como os moradores de ruas e os animais, a gente colocar essas informações no aplicativo. Por exemplo, passei na rua tal e vi três pessoas que precisam de água, comida, agasalho, enfim, esse tipo de coisa e a gente coloca no aplicativo. É como se fosse um Waze para humano e para animal. E a gente decidiu fazer esse projeto porque incomoda muito a gente ver que pessoas e animais são submetidos a essas condições de vida. Porque a gente não precisa passar por isso, mas tem muita gente que precisa e isso incomoda muito a gente. Uma coisa que a gente decidiu no projeto é que a gente não quer transformar tudo de uma única vez. A gente quer apresentar passos para, quem sabe, um dia tudo isso, toda essa paisagem de desigualdade possa melhorar. Então, essa é a ideia que a gente teve e é isso.